Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim Eu não sei que horas que você estará vendo, estará assistindo esse vídeo, tá bom? E desde já eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal Que se inscreva no canal Eu quero agradecer aí as pessoas, os likes que as pessoas têm dado A ajuda no compartilhamento da mensagem, no compartilhamento dos vídeos E também das histórias aqui contadas, tá bom? E o meu forte abraço a todos os inscritos aí do canal, tá bom? E mais um recadinho rapidinho Eu tenho notado, isso aconteceu comigo, tá? Eu estar inscrito em um certo canal E eu não receber mais a notificação Quando eu vou ver, o próprio YouTube Ele tirou a minha inscrição Eu tenho que ir lá, me inscrever de novo Por favor, faça isso E eu tenho notado aqui também no canal Que tem diminuído drasticamente os inscritos E quando eu vou ver, volta de novo Então por favor, vai lá e veja o que está acontecendo Tá certo? Eu vou ler uma historinha hoje aqui Mais uma historinha, mais uma mensagem Que eu achei muito interessante Que pode, esse relato pode ajudar muitas e muitas pessoas Tá bom? Diz assim Eu vou direto ao assunto, tá bom? Boa tarde Marcelo Que Deus continue abençoando cada um de vocês Primeiro eu gostaria de agradecer A você e o Alfredo Natan Profeta Profeta E o palhaço cristão Profeta Deus e o profeta nervosão Né? E tantos outros Pois foi através dos vídeos de vocês Que os meus olhos se abriram Ou melhor Caíram as escamas Que eu não via Sou obreira há quase 16 anos Entrei bem cedo Uma vida toda E por mais que já passei tantas coisas E tantas humilhações Eu fiz grandes amigos E uma história Me casei na Ilude E sou muito feliz com meu esposo Que já abriu os olhos também Mas ele já saiu fora Marcelo É triste um pouco a minha história Veja bem Chegou a cegueira anta O ano não me lembro Só lembro que só meu marido trabalhava Eu estava desempregada O pastor Nos constrangia Pelo sacrifício Você acredita Que meu marido pediu as contas Do serviço E deu tudo Na campanha E eu apoiei Afinal Eu acreditava Que a mágica Iria Acontecer KKK Ela disse Ela riu Porque essa é a realidade Os pessoas acreditam que Vou dar todo o meu dinheiro Hoje e amanhã Eu vou ter três vezes mais Quanta ignorância Mas o final ainda estava por vir Nós ficamos sem dinheiro Sem nada Para pagar o aluguel E fomos morar Num barraco na favela Que chovia mais dentro E ainda os ratos estavam Dentro de casa Que situação que vivíamos Você não pode imaginar A situação de humilhação Passou uns tempos Nós conseguimos Alugar uma casa E saímos da favela Mas ainda Continuava Na ilusão Que tinha que dar Para receber Nossa vida Era só miséria Morando em quintal Com um monte de pessoas Até Que começamos A trabalhar por conta Bem devagarinho E as coisas Começaram a andar Um belo dia O bispo que cuidava Dos obreiros Na região Ela diz aqui Eu sou de São Paulo Começou a falar Para não ficar Vendo vocês Aí uma lâmpada Acendeu A minha curiosidade Digitei Ex-bispo Aí apareceu O vídeo do Natan Comecei a ver Todos E não conseguia acreditar Em tudo Que ele falava Ou melhor A decepção Daí comecei a ver Do Alfredo E também Os seus vídeos Aí comecei A perceber Que tudo Fazia sentido As peças Foram se encaixando Aí A ficha caiu E eu Me decepcionei Mas é muito Difícil sair Quando você tem Um ciclo De amizades De pessoas Que te ligam Mandam mensagem Para pedir ajuda E eu sei Que se eu sair Agora Vou inventar Coisas Horríveis Então Estou pedindo A direção de Deus Para me ajudar E fazer a coisa Certa Na hora certa Eu já não dou Mais o dízimo E nem ofertas Nem nada Só quero ajudar As pessoas O máximo Que eu conseguir Marcelo Para finalizar Depois que comecei A acompanhar vocês As denúncias Eu confesso Que comecei A ler a Bíblia E só Eu só lia Na igreja E em casa Só versículos Não entendia Hoje eu consigo Compreender O que é A graça De Cristo Em nossas vidas E o porquê De muitas coisas Aos poucos Estou entendendo Graças a Deus E a vocês Nesses três anos E poucos De denúncias Já conseguimos Limpar nosso nome Acabamos de comprar Um apartamento E temos dois carros E temos nosso negócio próprio Falo uma coisa Não estou preocupado Com as coisas Desta terra Não porque tudo Fica aqui Quando morremos Mas é Para as pessoas Verem Que depois Que os nossos olhos Se abrem As coisas Começam a andar Não deixo Ninguém mais Ficar me sugando O que temos Trabalhamos muito Às vezes Até no domingo Não vou deixar Mais subir Nas minhas costas Vou viver Em paz Com a minha família E aproveitar Cada momento Com eles Hoje Eu posso agradecer Por ter conhecido O canal De todos vocês Existem coisas Que só Deus Pode recompensar Marcelo Os obreiros Já acordaram Até os mais Idosos Estão começando A ver os vídeos De vocês Aos pouquinhos Todos saberão A verdade Eu já não Estou Suportando Tanta distorção Que fazem Com a palavra De Deus Em breve Vou tomar Minha decisão Ainda este ano Obrigado Marcelo E todos Todos os denunciantes Ela diz Eu queria Esse fake Para falar Com você Por que? Porque sabe Que a represália Ela vem Lá de dentro Quando Eles começam A abrir os olhos Eles começam A ver Como são Enganados Tirem As suas próprias Conclusões Eu estou aqui Para ler a história Para você Para mostrar A notícia Para você E você Tirar A sua própria Conclusão Você Você pensa Ao contrário Do que o sistema Religioso faz Que pensa Por você Nós mostramos As informações E você Tira As suas Próprias Conclusões Tá bom? Se você Gostou do vídeo Compartilhe Se você Não é inscrito Se inscreva E se você Ainda não enviou O seu relato Me envie Que eu também Terei o imenso Prazer Estar lendo Esse relato Tá bom? RedRock 2013 Arroba Gmail .com Um forte abraço E até o próximo vídeo I can feel Your mighty power It is moving In this place